Duas pessoas foram presas na cidade de Hortolândia, região de Campinas, suspeitas de envolvimento na morte do homem de 43 anos, encontrado esquartejado no mês passado em Presidente Epitácio. Roda a reportagem. Lier, de 63 anos, foi presa em Hortolândia, no interior de São Paulo. Em depoimento, ela confessou o crime e disse que era a ex-namorada da vítima, Clóvis Grisante, de 43 anos. O motivo seria o relacionamento conturbado e as constantes agressões que sofria de Clóvis. A partir da identificação do cadáver, as investigações avançaram. O Serviço de Inteligência da Delegacia de Polícia, sede de Presidente Epitácio, através de um trabalho técnico, conseguiu evidências do envolvimento de uma pessoa do sexo feminino, residente na cidade de Hortolândia, São Paulo. Essa pessoa possui uma residência, é próximo onde o cadáver foi localizado, uma residência de Veraneio. Esse local foi devidamente periciado com autorização judicial. Essa pessoa ontem foi presa em razão de prisão temporária decretada pela Justiça de Presidente Epitácio. Também foram cumpridos mandatos de busca e apreensão, foram colhidos mais evidências ainda que ligam essa pessoa à prática do crime. A mulher, que não teve a identidade revelada, disse à polícia que dopou o homem e com uma marreta deu golpes na cabeça dele. Em seguida, esquartejou o corpo na tentativa de não deixar vestígios do crime. A ideia era jogar as partes do corpo no Rio Paraná, em Presidente Epitácio. Mas a autora acabou deixando os sacos plásticos em uma rua do bairro Vilagem Lagoinha. As investigações prosseguem, principalmente também visando a participação de terceira pessoa no fato. Há uma outra pessoa também que se encontra preso temporariamente, justamente em razão por estar sendo investigado de eventual participação. Um outro homem de 65 anos, suspeito de ter participado da ação, também foi detido e encaminhado para a cadeia de Presidente Wenceslau. A mulher foi levada para a cadeia de Dracena. Os materiais apreendidos serão periciados. Meu Deus do céu, que violência, né? Olha, que crime bárbaro. Realmente, todos os envolvidos aí têm que ser presos e punidos. Se a gente continuar acompanhando o caso, qualquer nova informação a gente traz para vocês, tá bom?